O Mbappé, ele está priorizando o Real Madrid em relação à seleção francesa, é mais ou menos isso, Tati. Então, vamos explicar a situação do Mbappé. O Mbappé sofreu uma lesão na perna esquerda, uma lesão muscular, que ia deixar ele afastado dos gramados, em princípio, três semanas. Uma semana depois de sofrer a lesão, ele voltou a jogar no jogo entre Lille e Real Madrid na Champions League. Jogou uma parte da partida só, no segundo tempo, mas jogou. Então, ele se recuperou, em teoria, da lesão, voltou a jogar. No jogo seguinte, pelo Campeonato Espanhol, o Mbappé foi titular e jogou com o Real Madrid de novo. Quando saiu a convocação da seleção francesa, antes desse segundo jogo, chamou a atenção que o Mbappé não estava na lista da convocação da seleção francesa. Portanto, ele ficou em Madrid para terminar a sua recuperação, apesar de já ter voltado a jogar com o Real Madrid. Se criou muita polêmica na França em relação a isso, eu lembro que, naquele dia, os colegas franceses que vivem aqui em Madrid, que acompanham o dia a dia do Mbappé, estavam relatando toda a polêmica que estava sendo gerada na França pela decisão que parecia ser do Mbappé, que tudo indica foi do Mbappé, de não ser convocado com a seleção francesa para terminar em Madrid o processo de recuperação dele e, quando terminada a FIFA, voltar a jogar 100%. Porque, dentro do cronograma de recuperação inicial do Mbappé, estava que ele voltaria depois da data FIFA. Então, ele teria esse tempo para se recuperar aqui em Madrid. Mas ele voltou a jogar antes e não foi convocado com a França. E aí, a Clara pode trazer o lado francês dessa história. E o Mbappé é capitão, né, Clara? Isso, ele é o capitão da França. A gente teve, inclusive, o vice-capitão, que é o Griezmann, se aposentando da seleção. Então, o Deschamps, inclusive, teve que ainda colocar... Na verdade, fez ali uma rotação, enfim, de quem seria capitão na ausência do Mbappé. Mas, na primeira coletiva de apresentação da França, quando o Mbappé não foi convocado, o Deschamps disse que ele não iria arriscar um jogador que ainda estava num processo de recuperação de uma lesão no pé. É tornozelo, não é isso, Tati? Perdão. É, era perna, né? O Real Madrid divulgou perna. É, então pode ser. É no corpo. É. Mas o Deschamps falou mesmo em um problema no pé e ele teve um problema muscular no Real Madrid. Além de tudo, tem algo de diferente mesmo nas versões, tá? É, tem. Então, não é? Pois é. Foi bastante claro na entrevista e eu vi também nota sobre o pé. Exato, eu também li pé. Por isso que eu tinha questionado aqui se eu tinha lido errado. Mas eu li pé. E que ele não iria arriscar. Então, claro que é uma grande polêmica de por que que... Se ele está em recuperação, por que que ele fez os jogos do Real Madrid? E, ainda que o Deschamps dê essa declaração, né? De que ele não vai arriscar, de que está em recuperação, parece muito claro aí de que teve uma quebra de braço e quem ganhou foi o Real Madrid. Porque, em vez de ele estar se recuperando e não jogar contra o Lille e não jogar no campeonato espanhol para estar disponível para a seleção francesa, ele, segundo o Deschamps, se arriscou. Porque se ele não quer arriscar agora, porque não está 100%, é porque arriscou no Real Madrid. Então, ele se arriscou pelo Real Madrid, ele não estava 100% no Real Madrid e, por isso, não foi para a seleção. Mas, assim, foi bastante discutido isso aqui. A França tem compromissos nessa data FIFA pela Nations League, né? Venceu a Bélgica por 2x0. Não, a Bélgica ainda foi na outra, não foi? Na Israel. Na Bélgica, joga agora. Isso, e venceu o Israel por 4x1. Então, querendo ou não, é a Nations League que vai... Ela dá vaga para a Eurocopa, enfim, mas dificilmente será a França que ganhe essa vaga através da Nations League, mas deu prioridade ao Real Madrid. Então, a Bélgica, que é adversária da França, também tem uma situação similar com o Kevin De Bruyne. O De Bruyne, ele já acertou com o Tedesco, treinador da Bélgica, que ele ficará fora, inclusive, da próxima data FIFA, para se recuperar. O De Bruyne está, de fato, machucado. Quando eu falo de fato é porque ele nem jogou com o Manchester City, como o Mbappé jogou com o Real Madrid antes da data FIFA. Ele não poderia jogar essa mesma. Mas surpreende o fato de que o Tedesco anunciou agora, já há umas duas semanas, que o De Bruyne será ausência na próxima data FIFA de novembro, ou seja, só volta a jogar pela seleção em março, que é a data FIFA seguinte, é de novembro. O De Bruyne, que, além disso, ele sai do último jogo que ele fez com a Bélgica, reclamando e falando assim, cara, eu desisto, eu desisto. E nas entrevistas ele fala, nenhum companheiro obedece ao treinador, etc. E tem toda aquela questão do treinador com o Courtois. Então, assim, a Bélgica já tem a panela de pressão própria. E a França, que também adora uma pressãozinha dentro do universo da seleção, tem, na figura do capitão, além de liderança técnica, essa questão. E ainda foi visto o Mbappé durante a data FIFA para cá e para lá, né? Foi visto na Suécia, depois ele foi para algum outro país também, para aproveitar dias de folga. Parece que o Mbappé decidiu como que ele vai administrar os minutos dele. A lesão do Real Madrid não impedia ele de jogar, e não ele jogou, mas na França os jogos não eram assim tão atrativos, é melhor ter um descanso, daqui a pouco vem aí Borussia Dortmund, Barcelona, Milan. Esse ciclo até a próxima data FIFA vai ser muito difícil. Eu acho que ele está certo. Quem paga 90 milhões de euros para ele por temporada é o Real Madrid, na seleção da França. Então, ele realmente acho que deve mais satisfação, talvez, ao Real Madrid do que à França. São jogos demais, irrelevantes demais os jogos de seleções. É muito jogo irrelevante. Cá entre nós tem eliminatória para a Euros e tem Nations League. Dava para enxugar muita coisa, para as eliminatórias para a Copa do Mundo, e que alguma coisa de Nations já servisse para a Eurocopa também. Então, acho que o Mbappé está certo de descansar corpo e mente, porque vai vir coisas muito importantes que o time dele vai precisar muito dele. Só acho que isso devia servir para mais jogadores. Isso devia servir para mais gente. Mais gente tinha que também ter a sensibilidade dos técnicos, das confederações, para serem poupados, para poderem ter também algum descanso, para não fazerem 70 jogos por temporada, como já aconteceu, e não um trabalho de bastidores para que isso seja feito e que não respingue ninguém. Mas então, acho que mais do que, assim, do Mbappé estar certo, e querendo ou não, eu acho que ele tem que, ele e todos os jogadores precisam administrar as minutagens que ele tem, eu acho que mais do que estar certo ou errado, isso escancara o quanto que o calendário está errado, né? O quanto que, hoje, o que a gente tem, quando a gente fala de futebol de seleções, está precisando mudar. Porque se a gente tem o capitão da França, enfim, o principal jogador, ele não vai para o jogo porque ele quer descansar, o De Bruyne disse que não aguenta mais e também está ok, ele não ir para os jogos, então o quê? Quem vai jogar? Sim, sim. Aí o Mbappé tem esse direito, mas o Tchou Menino tem? E é uma crise, a princípio, europeia, né? A gente não vê jogadores de seleções africanas, sul-americanas, asiáticas, fazendo isso, né? E são os que sofrem mais desgaste, né? Porque o cara tem que voar 12, 15 horas para fazer um jogo que, em teoria, é mais importante do que a Nations League, sem nenhuma dúvida, né? Você é uma eliminatória para a Copa do Mundo. Tudo bem que para o Brasil não deveria ser, mas está sendo, mas, cara, para o Chile, para a seleção peruana, para outras seleções, é muito importante para você conquistar a vaga para a Copa do Mundo. Mas aí eu fico me perguntando se a gente teria maturidade para lidar com esse tema, né? Eu não sei se a França está tendo com o Mbappé, se isso vai trazer para essa questão. Cara, o cara está se poupando para quem pagou o salário dele, como o Marcelo disse, porque senão ele vai estourar como, sei lá, o Rodri se estourou, outros estouraram. Mas eu fico imaginando se é um jogador brasileiro fazendo isso, né? Seria um problema muito maior. A gente teve recentemente um militão, né? Que viajou com a seleção na última data FIFA, teve um problema muscular, voltou e jogou 90 minutos pelo Real Madrid. Então, teve uma lesão, teve que ser cortado, até o Fabrício Bruno foi chamado naquela oportunidade no lugar dele, mas ele estava apto para jogar o jogo seguinte já pelo Real Madrid. Talvez até pudesse ter jogado pela seleção, se fosse preciso, necessário e tal, porque quatro dias depois ele estava em campo, fora de casa, um jogo na chuva, mais complicado, ele jogou a partida inteira. Eu tenho a sensação de que, por ser Nations League, os jogadores europeus estão identificando que não é uma competição que os torcedores vão exigir que as seleções ganham, vençam, que é uma competição que está substituindo os amistosos, mas não deixam de ser amistosos, porque no final das contas são enfrentamentos um pouco mais de nível, mas não é uma Eurocopa, não é uma Copa do Mundo, então não existe essa pressão para ter que ganhar, para não se rebaixar da Inglaterra, está jogando a segunda divisão da Nations League, está tudo certo. Então, não tem essa pressão, e eu acho que em termos de... acho que jogadores sul-americanos não fariam isso, não se negariam a ir com a seleção, apesar de serem os que mais sofrem, como o Fred falou. Por exemplo, o Ancelotti no início da temporada falou, ó, os jogadores que voltarem da América do Sul, eu vou ter que dar descanso quando eles chegarem, não vai dar para eles jogarem o próximo jogo, eu vou ter que dar uns dias de férias. Eu estou curiosa para saber como é que vai ser o retorno agora do Rodrigo e do Hendrik, se ele vai descansar eles no fim de semana, muito provavelmente nenhum dos dois vai jogar contra o Celta, a não ser... O Hendrik já é um caso diferente, porque ele é muito novo ainda, mas o Rodrigo, por exemplo, que tem jogado muito com o Real Madrid, talvez ele descanse contra o Celta, não seja nem relacionado para esse jogo, porque realmente isso não vai ficar muito pesado, porque os jogadores jogam na madrugada de terça para quarta aqui, tem que fazer um voo de, sei lá, 15, 16 horas, não sei quantas horas são, agora do Brasil acho que até 12, mas sei lá, se vão para a Bolívia quase 20 horas de voo, chega aqui, tem que descansar, e aí tem que voltar a treinar, volta a treinar na sexta-feira, joga no sábado, não tem condições. Então, acho que no caso dos jogadores sul-americanos, o jogador, por entender a importância do jogo, que é eliminatória, no caso da seleção brasileira, que não está bem, mas das outras seleções que querem classificar, e qualquer ponta é importante para classificar para a Copa do Mundo, não vão abdicar do momento de ir com a seleção, pelo menos se as lesões permitirem, porque no caso do Militão, por exemplo, está ficando bastante claro, nesse início de temporada, que ele está arrastando algum problema, porque ele joga, daí ele para para tratar, daí ele volta a jogar, daí ele, uma hora, pode ser que se tenha identificado que ele estore, né, ele foi com a seleção agora, nessa última convocação, passou por exames com a seleção, a seleção identificou que ele estava com uma lesão, ele voltou para o Real Madrid, fizeram exames de novo, e ele está com uma lesão, então agora também está, eu acho que é inevitável que se sente para conversar sobre esse calendário, ou os jogadores vão acabar tomando decisão, muitos deles, de, em determinados momentos, não ir com a seleção, porque senão vai estourar toda a temporada com o clube, em momentos importantes. Como a crítica francesa interpreta essa questão do Mbappé, Clarinha? Não, ele foi muito criticado, ele foi muito criticado de que... Ele, tá. É, não, o Mbappé foi bastante criticado, teve, assim, muito debate, inclusive, do quanto que ele deveria ser realmente o capitão da França, porque ele é o capitão do time, e ele escolhe, ainda que o Deschamps, né, dê ali o discurso de que ele está se recuperando de uma lesão, ele priorizou o clube nesse momento, e, então, já, além da crítica a ele, se questiona toda a administração da seleção francesa, que deu, assim, transformou ele, não só no líder técnico, mas também, é, no líder como, né, enfim, como o capitão. E a faixa pra ele, né? A faixa pra ele, e isso se questiona bastante, né, o quanto que, que esse cara pode ser o nosso, o nosso líder, né, que isso não é algo que, um líder como capitão, não necessariamente técnico, faria. Acho que, se as coisas tivessem sido bem ditas, o Mbappé tem uma sequência muito difícil agora no Real Madrid, ele tinha tido um problema, e a gente acha que, a gente consegue sem ele dois jogos. Então, tava tudo, tava tudo, tava tudo certo, tava tudo dito, porque eu acho que é a melhor saída, é, realmente, você fala, pô, tem jogo demais, esses dois jogos aqui, a França consegue se virar sem o Mbappé, e, realmente, daqui a pouco, vão ver uma sequência de seis jogos muito importantes, que ele precisa estar 100% pelo Real Madrid. Então, se o Deschamps tivesse dito na convocação, ou na apresentação, alguma coisa assim, porque eu vi que, quando a França começou a se apresentar, já teve, já teve isso, de que jogadores do Real Madrid, são beneficiados, porque teve o Militão, o Vinicius também teve um problema no ombro, né, na clavícula, ele ficou de fora da seleção brasileira, e aí o Mbappé agora também, então, se a gente fala, pô, a gente viu que realmente tem jogo demais, a gente conversou com o Mbappé, falou, pô, Mbappé, claro que você vai ser aqui nosso capitão e tal, achou melhor deixar de fora aqui dois jogos, descansa 15 dias, corpo e mente também, vai viajar, vai aproveitar a sua família e tal, porque se tem coisa muito importante, esperamos em novembro, não tinha nenhum problema. Mas, então, ninguém ia assistir essa bronca. É, mas, e de certa forma, eu acho que ele disse isso, ele falou, tirando a parte do, tá com problema no pé, o que que ele falou? Que ele não vai arriscar, nesse momento, não tinha necessidade de convocar o Mbappé, porque ele não quer arriscar. Então, eu acho que ele diz um pouco disso. A questão é, é, assim, o Mbappé é o capitão da França, então, ainda que tenha dito essa conversa, ainda que tivesse sido mais clara, eu acho que a crítica ia continuar existindo, porque a crítica é que ele prioriza o clube, não a seleção. Então, em especial, claro, a imprensa francesa, vai criticar que o nosso capitão, o cara que todo mundo admira e olha, ele prioriza o clube, e não a seleção. E acho que existe, ainda que a gente questione muita coisa, a representatividade, né, de você ser, jogador de você defender seu país, sabe, de você ser um cara importante na seleção francesa, ainda que, beleza, é Nations League, mas a França vinha de perder para a Itália, feio. Então, assim, por mais que, beleza, temos dois jogos aqui que não são importantes, a vaga da França na Eurocopa, não vai ser através de playoffs da Nations League, muito dificilmente, mas, é a seleção francesa jogando, né, então, assim, ah, ele pode escolher? Por que o Tio Manino pode escolher? Então, eu acho que a crítica existe de qualquer forma, tá? Eu acho que ele pode escolher o Tio Manino, porque ele é o Mbappé, porque ele é o jogador mais importante que tem, o jogador mais importante tem que estar 100% dos principais jogos, o Tio Manino, se bobear, vai ser reserva no Real Madrid daqui a pouco. Então, mas é os principais jogos do clube? É, é o clube que paga 90 milhões para ele por ano, na seleção, é o clube que paga. Mas ele ganha 90 milhões porque ele foi campeão do mundo com a França também. Não, mas porque pelo que ele é, pelo que ele representa, pelo tanto que ele decide, a França, se ele se machucar com a França, quem vai pagar o salário dele, nem a França, é a FIFA. Não, eu entendo, eu entendo. É que assim, os grandes jogos da carreira do Mbappé até aqui, são com a camisa azul da França, não são com o PSG e Real Madrid. Não, tudo bem, mas assim, o salário, quem emprega ele, onde ele joga todas as semanas, e ele é relevante, não vai ser pelo França e Israel, tudo bem que vai ser pelo França e Argentina, pelo França e Croácia, final da Copa, mas não pelo França e Israel. Então, no França e Israel, você tem que fazer, é criar um discurso para proteger o Mbappé. Você falar, e quantas vezes for necessário, para que a crítica francesa entenda, que esse jogador é importante demais, para ele estourar um joelho, igual os caras estão estourando o joelho, porque a musculatura não está aguentando os joelhos mais, é o que se está falando por aqui, que tanto de joelho estourado, é porque os caras não tem tempo de descansar a musculatura, e o que protege um joelho é coxa, então a musculatura dos jogadores não está tão forte assim, e daqui a pouco você perde o Mbappé e se bobear para a vida inteira, porque se bobear uma lesão dessas, o cara nunca mais volta a ser o que era. Por quê? Porque tinha que jogar um França e Israel. O Gavi está um ano se recuperando, porque se machucou no Espanha e Geórgia, porque estava jogando todos os minutos do mundo, com 19 anos. Então, você tem que proteger os jogadores, alguém tem que proteger os jogadores. Se a França ama tanto o Mbappé assim, a França tem que proteger ele de um França e Israel, cara. Não tem nenhuma necessidade de ele jogar um França e Israel. Ele precisa estar no Real Madrid do ótimo, ele precisa estar no Real Madrid Milan, ele precisa estar no Real Madrid Barcelona. Aí até a França precisa do melhor Mbappé depois, que ele jogue esses grandes jogos, que ele se torne jogador ainda melhor, para ele jogar depois melhor na França quando for necessário. Eu até entendo, mas aí assim, beleza, ele não precisa de um França e Israel, mas aí também não vamos convocar, já que é a data FIFA inteira, né? Então, ele não vai jogar a França e Israel, ele também não vai jogar a França e Bélgica. Aí já são dois jogos em que a França joga sem o Mbappé. Aí na próxima data FIFA também são dois adversários não importantes, então não vamos chamar o Mbappé também. E aí pronto, ele não, assim, a seleção não joga com ele, a seleção não evolui com ele. A seleção que está jogando mal, inclusive, não encontra uma forma de jogar bem com o seu principal jogador. Então assim, eu acho que no fim das contas, o que está escancarado é o canto que as coisas precisam ser revistas. Porque eu concordo com você que alguém precisa, tomar conta do jogo, cuidar disso, né? Mas... É que eu acho que ninguém quer assumir a bronca, né? Assim, os clubes não querem, porque senão já teriam feito. As seleções não querem, porque senão já teriam feito. E os próprios jogadores não terminam de se organizar. Então, eu até vi uma pesquisa que saiu de um meio de comunicação aqui da Espanha, que eles compararam a quantidade de jogos, por exemplo, do Bellingham e do Beckham, tá? Dois ingleses, aos 21 anos. Ah, sim. Cara, o Beckham tinha disputado 50 jogos aos 21, o Bellingham tem mais de 160. Então assim, a carga que esses caras estão assumindo, porque só vai adicionando coisa, e ninguém quer assumir a bronca de botar um ponto final, de organizar as datas das seleções, de organizar o calendário dos clubes, de enxugar as competições e não aumentar. O problema é que ninguém quer fazer isso, porque o futebol dá muito dinheiro. E ninguém quer tocar no dinheiro do outro. Essa é a sensação. Então, o que vai acontecer? Os jogadores vão ter que começar a tomar esse tipo de decisão. E eu não sei até que ponto vai ser bom para os clubes ou para as seleções. Quem parece que vai sair perdendo são as seleções. Pelo menos no caso europeu, o que a gente está vendo é que quem vai sair perdendo são as seleções. No caso sul-americano e africano, talvez a situação seja diferente. Mas assim, senão os caras vão estourar e não terminam a temporada e ficam um ano fora. Vai ser isso que a gente vai viver a partir de agora. Quando o Real Madrid voltar da data FIFA, ele vai jogar contra a Celta, Dortmund, Barcelona, Valência fora de casa, Milan, aí joga com o Osasuna. Aí vai para a maioria de uma data FIFA. Aí o Mbappé vai deixar todos os franceses muito contentes, porque ele vai fazer dois jogos irrelevantes com a França. Aí vai voltar para jogar contra o Leganés, aí joga contra o Liverpool, ok? Retafi, Girona, Atalanta, Raio, Valecano, Sevilha. O calendário do Madrid um mês depois. Esse é o momento do Mbappé, acho que é... Se cuidar. De pousar. Esse era o momento. Então ele não precisa ficar de fora de todas as convocações da França. Ele precisa ficar de fora de vez em quando de alguma. Porque ele vai jogar, se bobear todos os minutos aqui com o Real Madrid quando ele voltar. Então ele precisava ficar de fora de alguma. E ele acabou de voltar de uma lesão misteriosa que ele conseguiu se recuperar duas semanas antes, num prazo de três. Então, eu concordo que ele tenha ficado de fora dessa. Acho que a comunicação tinha que ter sido mais defensiva pra ele. Tinha que ter defendido melhor o Mbappé na França do que fizeram, pra que os senhores críticos franceses não pisassem nele como aparentemente estão fazendo. E que na próxima, que depois tem um jogo aqui que é muito difícil, que é o Liverpool fora de casa, que ele pode jogar as suas partidas com a França, e que depois ele volta pro Real Madrid e vai jogar aqui. O Leganés vai ficar no banco de reservas, vai jogar 30 minutos, depois vai jogar contra o Liverpool, e depois vai seguir a vida tranquilamente.